Como limpar o alto-falante do seu aparelho, do seu iPhone, de forma totalmente segura? Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. E antes da gente começar, não se esqueça de já deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, pra sempre chegar notificação quando a gente postar uns vídeos como esse. Vamos pro vídeo! Pessoal, hoje então vim trazer uma dica muito legal aqui pra vocês, que é sobre o alto-falante. Como que limpa isso? Tem como limpar? Eu tô achando que meu celular tá com problema no alto-falante, porque o som tá muito baixo. Isso acontece com muitas pessoas, e na maioria das vezes não é nenhum problema, é simplesmente sujeira. Isso mesmo, sujeira, por conta de você deixar o celular no bolso, em bolsa, em lugares que acabam estando um pouco sujo, por conta de poeira, enfim. Isso acaba realmente sujando o seu celular. Então nesse vídeo eu vim mostrar pra você uma forma muito simples e muito segura, pra você limpar esse alto-falante. Tô aqui com o meu celularzão. Alto-falante. Tem o alto-falante aqui de baixo e tem o alto-falante auricular. É possível limpar os dois. Rafael, o que eu vou precisar pra limpar o alto-falante? Muito simples, ó. Simplesmente um pincel. Isso mesmo. E trouxe aqui também um alquinho de limpa-telas especial. Isso aqui é próprio pra celular, tá? Pelo amor de Deus, não coloca qualquer álcool não, senão você vai piorar a situação. Aí sim você vai danificar o alto-falante do seu celular, tá bom? Isso, se você não sabe, a gente tem disponível aqui na loja. Se você quiser, corre aqui, que a gente tem pra você também. Mas vamos lá, Rafael. Como que faz pra eu limpar isso, então? Ó, primeira coisa, eu preciso pegar aqui o meu pincel e simplesmente, ó, devagar, não precisa ser nada grosso, tá? Grotesco. Limpar aqui. E é somente, pessoal, aqui seria do meu lado esquerdo, né? Que seria esse lado aqui. Somente esse lado, porque o outro lado não é alto-falante. Isso aqui é captação de áudio, tá? Então eu preciso limpar somente esse daqui. O que serve o álcool, então, Rafael? Se eu jogar aqui, ó, um pouco de álcool na ponta do celular, na ponta do pincel, e fazer assim pra não acumular muito álcool aqui, fica mais fácil de eu tirar essa sujeira aqui, ó. É muito simples, ó. Olha que fácil isso, que facilidade. Vou tirando aqui, ele vai limpando. Assopro. Ó, totalmente simples. Então, tá limpo aqui. Aqui provavelmente não vai dar pra vocês verem perfeito daí, mas tá limpinho. E aqui na tela, ó, mesma coisa. Vou passando assim de forma bem leve, tá? Pra não correr o risco realmente de danificar isso, de forma bem leve, pra que essa sujeira possa ir saindo. E sai mesmo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas isso aqui limpa mesmo. É muito prático. Muito prático, muito simples. Aí, ó. Resolveu. Limpíssimo. Isso é uma das formas. O que que normalmente a galera faz que está totalmente errado? Usar alguma coisa ponte aguda, pra ficar colocando aqui nesses alto-falantes, ou aqui no alto-falante auricular, ou até mesmo aqui no conector de carga. E realmente, limpar aqui o conector tem uma forma de fazer isso, tá? Mas, eu não indico que vocês façam, porque vocês não sabem, nunca fizeram isso, pode acabar danificando o seu conector. Então, se você tá achando que o seu conector também tá sujo, é melhor levar em uma loja especializada, pra que eles possam fazer isso pra você. Não tente fazer isso, tá bom? Mas, os alto-falantes é muito simples, muito fácil, é muito válido essa tentativa de ver se é uma sujeira, ao invés de mandar trocar esse alto-falante. Você gostou dessa dica? Ficou feliz? Vai tentar fazer isso aí no seu celular também? Deixa aqui no comentário se você já sabia, ou se você fez, se deu certo, que com certeza isso vai ser valioso pra outras pessoas. Muito obrigado! Eu sou o Rafael, especialista aqui da MeuCelular, e não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, e de ativar as notificações pra que você fique sempre por dentro quando tiver vídeos disponíveis. Muito obrigado e até o próximo vídeo!